O SEAB 2017 tem como tema ser digital. Os bancos estão nessa jornada do 100% digital. Como que o ATM segue nessa jornada? Eu acho que os ATMs vão acabar sendo um complemento para o mundo digital. Eu acho, obviamente, muitas funções hoje que são manuais ou são feitas em agências bancárias podem ser automatizadas e são sendo automatizadas. E no início colocado em micros, agora já colocado em palms. Mas tem situações onde você não pode, inevitavelmente você precisa, em certas situações, dinheiro. Em situações você precisa ter papel, você precisa ter um cheque. E se você diz, olha, o dinheiro vai acabar, eu acho que talvez a um certo ponto vai acabar. Vai acabar em cinco anos? Eu acho que não. Vai acabar em dez anos? Também acho que não. Talvez acabe em 30 ou 40 anos. Mas enquanto nós temos esses tempos, nós podemos melhorar muito o método que, dinheiro e dinheiro e contas e papel chega na mão do usuário através até de sinais digitais. Então eu acho que o mundo vai, não tem uma contra a outra, vai ser um complemento do outro. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a Suécia é um país que avançou muito no mundo digital. Ele é um mundo, hoje estão me falando que a Suécia praticamente gira sem dinheiro. Inclusive tem pouquíssimos caixas eletrônicos na Suécia, talvez 2 mil ou 3 mil caixas eletrônicos, que é pouco para um país realmente. Agora, interessantemente, um país como o Japão, que a gente acha um país tecnologicamente muito avançado, e ele é mesmo, ainda tem muito giro de cédulas, muito. Se você pergunta, pessoas estão sempre depositando, retirando dinheiro vivo. O caso é também com a China. Nós montamos agora uma fábrica na Índia, e nós estamos vendo o caso na Índia também. Quer dizer, o governo indiano tentou retirar 85% de todo o dinheiro, papel de circulação. Ele está voltando outra vez, porque não tem maneira de fazer isso de dia para noite. Isso vai levar anos. A economia indiana está crescendo. O papel está crescendo lá também. Incrivelmente, o número de dólares, papel, ainda cresce um pouco. Pouco, mas cresce. Então, eu diria, o mundo digital está achando o seu lugar. Não tem dúvida que ele está, em muitas transações, pegando a posição de outras opções, inclusive papel moeda. Mas, se você me pergunta, papel moeda vai desaparecer? Eu acho que não. E tem muitas coisas que a gente ainda faz com papel moeda que podem ser automatizados. É isso que nós estamos fazendo com nossos projetos e os nossos produtos aqui. Por exemplo, colocando mais terminais que podem vender bilhetes para sistema de ônibus ou metrô, que hoje ainda é muito manual. Estamos fazendo esse tipo de trabalho. Estamos fazendo projetos em automação bancária, onde, por exemplo, estamos fazendo máquinas que dão folhas de cheques. O número de cheques está caindo, mas pessoas ainda precisam de cheques. Acabamos dando uma solução muito simples, de dar em uma folha quatro cheques. E o pessoal agora tem essas máquinas disponíveis em muitas agências bancárias, praticamente todas. Então, se alguém não tem um cheque, ele só vai na agência, não importa em qual cidade, do banco dele. Ele vai lá e em minutos ele tem uma folha de cheques e resolve o problema de cheque dele. Então, eu acho que essa é um pouco a minha visão do futuro próximo, pelo menos. Como é que a Perto está reagindo a esse momento no Brasil? Nós vivemos um momento de instabilidade econômica, de instabilidade política. Os bancos são os que mais investem em TI, em TIC. Mas como é que vocês estão reagindo a esse momento? Ok. Nós estamos reagindo em várias maneiras diferentes. O número de ATMs aqui no Brasil está mais ou menos estável, entre os 180 e 200 mil, dependendo de quem te dá os números e também a definição de o que é um ATM. Nós não esperamos, acho que o Brasil está em um ponto de saturação. O mercado aqui vai ser um mercado de renovação de novos produtos, substituindo produtos antigos, novos com mais funcionalidades, mais facilidades, mais user-friendly, vamos dizer. Então, esse mercado. Nós estamos olhando a outros mercados. Por exemplo, transporte público é um mercado que a gente tem trabalhado por vários anos e recentemente com bastante sucesso. Iniciamos com o metrô do Rio, metrô de São Paulo, agora já com os sistemas de ônibus no Rio de Janeiro utilizados nas Olimpíadas do ano passado. E estamos cada vez mais, os sistemas de ônibus que ainda são muito manuais, dinheiro é muito manual em ônibus, pode ser automatizado. Essa é uma área que a gente está trabalhando. Outra coisa é que nós estamos fazendo um esforço muito grande com o nosso conhecimento de tecnologia que a gente adquiriu aqui no Brasil. Nós, em outubro do ano passado, abrimos uma fábrica de 20 mil metros quadrados na Índia, onde nós vamos fabricar caixas eletrônicos que projetamos aqui para o mercado indiano, que é um mercado que ainda vai crescer muito. A Ásia, em especial a Índia, são mercados que vão ter crescimento para os próximos 5 a 10 anos, eu diria substancial, acima de 10% ao ano, facilmente. Então, a Índia, que hoje tem 200 mil caixas eletrônicos, a expectativa é que chegue a 400, 500 mil caixas eletrônicos em menos de 10 anos. Mas a fábrica no Brasil está mantida? A fábrica do Brasil continua fazendo os produtos para esse mercado, porque a fábrica na Índia está fazendo os produtos para a Índia, que são diferentes dos produtos brasileiros. As características dos caixas eletrônicos, a segurança é menor, são máquinas mais simples, realmente para o mercado, para o mercado que tem menos poder aquisitivo, são máquinas bem diferentes do que as brasileiras. A nossa fábrica vai continuar no Brasil, e nós vamos continuar a ser ativos aqui, sem dúvida. Não tem substituição. Seja bem claro isso.